Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Eurocomics, este canal do YouTube aqui que fala sobre o bom quadrinho europeu, principalmente a respeito das BDs, aquelas HQs que são produzidas em francês na França e na Bélgica. Mas hoje a gente vai dar uma passadinha na América do Sul para falar de um quadrinho que vem originalmente da Argentina e que a gente recebeu da editora Comic Zone. Olha, foi um presentão do amigo Tiago Ferreira, que mora no Canadá e está trazendo pela sua editora alguns títulos bem legais, diferentes e que estão saindo do lugar comum. É o caso desta belíssima edição brasileira de O Eternauta 1969, uma HQ em capa dura, bem bacana, caprichada, cujos direitos foram adquiridos da editora americana super alternativa, diga-se de passagem, que é a Fantagraphics Books. Parabéns Tiago, olha, por mais uma edição de extrema qualidade. Olha, para quem não conhece, O Eternauta saiu originalmente na revista Hora Cero Semanal, entre 1957 e 1959, com o roteiro de Hector Hermann Ostenheld. Essa HQ foi editada no Brasil pela Martins Fontes em duas partes. Voltando aqui, né, a da Comic Zone, depois em 1965 saiu este remake da história, né, que você está vendo, com o roteiro de Ostenheld e arte do uruguaio Alberto Brescia, que se mudou com a família aos três anos de idade para Buenos Aires. E as duas versões refletem a situação política na Argentina, por causa do golpe militar, no momento em que o escritor da HQ chegou a virar guerrilheiro, desaparecendo em 1977, quando estava justamente preparando uma continuação para O Eternauta. Neste Eternauta 1969, feito a convite da revista Gente, tudo começa quando um roteirista de quadrinhos, que seria o alteremo do próprio Ostenheld, recebe em sua casa a estranha visita de um homem vindo do futuro. Ele se chama Juan Salvo e resolve contar a sua sinistra história. Ele diz que, em um outro tempo, Buenos Aires sofria com uma neve mortal que matava as pessoas que tinham contato com ela. Por isso, todo mundo tinha que ficar trancado em casa para evitar a entrada dos tais flocos de neve assassinos, né, e só dava para sair na rua com trajes especiais que isolassem, né, as pessoas por completo do ambiente externo. E tudo isso teria a ver com um acordo entre alienígenas e as principais potências mundiais que, como parte do trato, teriam, né, abandonado, entregue a América do Sul aos extraterrestres que estariam agora exterminando seus habitantes. Isso tudo num clima óbvio de A Guerra dos Mundos de Aide de Wells. Em O Eternauta 1969, o tom ficou ainda mais politizado do que no original e o preto e branco, como sempre, ajudou a manter o tom sombrio da obra. O Eternauta 1969 tem prefácio de André Pereira, doutor em sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e análise da obra no final com fotos feita por Guilhermo Sacomano e Carlos Trilho. Muito legal, então, a Comic Zone e o Tiago Ferreira, né. Então, mais uma vez, parabéns por essa incrível ficção científica com contornos políticos. A gente precisa de mais lançamentos assim no Brasil. E só por curiosidade, vamos citar aqui Che, Os Últimos Dias de um Herói, publicado no Brasil pela Conrad em 2008, com desenhos de Alberto Brescia e roteiro de Osserreld. Ainda falando sobre a parceria Osserreld e Brescia, a gente destaca Morte Cinder, de 2018, da figura. Parabéns, então, Tiago, né, por esse sensacional lançamento da editora Comic Zone, O Eternauta 1969. Lembrando que o título anterior a este aqui foi A Canção de Roland de Michel Rabagliatti. Falei certo? E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado deste episódio do Eurocomics, que abriu espaço excepcionalmente e merecidamente para o Eternauta 1969, que é argentino. Que tal aí um like no vídeo? Inscreva-se no nosso canal, que tem essa marca azul aí, a logomarca do Eurocomics. Muito obrigado, editora Comic Zone. Muito obrigado, Tiago Ferreira. E até o próximo capítulo do Eurocomics. E até o próximo capítulo.